Estou aqui no grupo e está se manifestando 55 reais está valendo o bolo de macaxeira 55 reais, a professora viu me puxa saco Está dizendo que o bolo está gostoso, ela nem comeu ainda Uma coisa é bolo de macaxeira ou de aipim? É a mesma coisa? É 55, 55, paelinha na malta, 55 Essa garota é uma potência 55, 55, está indo lá para a Vila, com o Maru Agora olhando aquele diabo, afocou 80, 80, 80, 80, 80 reais 85 para a Mariana, esse bolo está sendo bem disputado É o bolo gostoso, saboroso, delicioso É que virou a perda A gente se chama elônia, o bolo está na baró de São Francisco E se chama o bolo, a gente se chama o bolo, a gente se chama o bolo da Cáritas E hoje estamos assim, a ação, o bolo da Cáritas de Ossessão Vamos ajudar o Leão das Cáritas Fazendo assim Alguém feliz com essa ação social Estamos aqui No centro de Ocesano de Pastoral Antigo centro do menor Acordando você para dar seu lance É só divulgar aqui No grupo e a gente já passa Para ver o seu lance Arrebatando assim as suas prendas 50 reais está valendo É o último lance dessa última prenda Agora saindo do grupo Estamos aqui, Pirozão Quase que a Lange está junto Também, Pirozão Estamos abatando a sua presença Pirozão e Xeré A Maria Luísa está gritando Se todos já trouxeram as prendas Aí ou não? Não, mas não falo Não, 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 não falo Música Música Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, minhas amigas, nossa comunidade, equipe de Caritas, a nossa, vocês hoje estão fazendo lelão virtual, lelão virtual. Aqui estou mostrando para vocês, os prindis que vai ser lelão, tem pudim, tem bolo, tem frango assado, bolo de chocolate, tem várias aqui. Música 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 Música